Olá meus amores sejam muito bem-vindos ao meu canal com vocês aqui para um vídeo como é que eu vou fazer um vídeo que eu decidi fazer para ajudar e lucidar partilhar um cadidinho do meu acervo né que a minha coleção de louças está aqui tudo né mas não é assim para comparar um brunch digamos um lanche um almoço kind of ou aquele jantar assim que depois que depois pede um chazinho um café enfim eu organizei aqui as coisas da seguinte maneira vou mostrando e falando não sei se vou falar no vídeo ou vou depois falar por cima mas eu acho que vai ser no vídeo porque eu acho super interessante como é que nós mulheres donas de casa e pessoas que gostam de organizar eventos e tal como é que nós chegamos a uma mesa bonita eu tô aproveitar né estamos em casa ou as minhas filhas fazem anos vou fazer um brancozinho então hoje aqui a pensar já comecei a pôr a mesa mas como não é nada assim grande e tal então eu penso sempre no que que eu quero por na mesa o que que eu não quero o que é que vai ser utilizado na mesa o que que não vai ser porque não convém também por coisas que eu não vou utilizar então organizei aqui na mesa não vai ser essa mesa né organizei aqui um bocado de peças que eu tenho para vocês verem mais ou menos como é que eu organizaria numa mesa com chá com branche com um almoço desde o pequeno almoço a deixar-me ratificar né se vamos comer cereais se vamos tomar um cafezinho se eu tô a tomar o meu o que que vamos utilizar o que que é mas eu comecei só por lousas talvez numa outra a ocasião eu faça um outro episódio de mostrar assim tipo jogos de pratos ou os talheres que usaria bom eu decidi começar por canecas a canecas porque porque algumas vezes se não for para receber visitas né em casa uma das coisas que nós usamos bastante a são as canecas no nosso dia a dia o nosso tomar café o nosso tomar chá com chá o nosso tomar leite com café normalmente em canecas então eu preparei aqui várias canecas para vocês verem eu sou não preciso de dizer né que adoro canecas adoro mesmo e acho que aqui em casa já temos esse hábito porque na verdade tem muitas as pessoas que optam por canecas porque não gostam de acham que a chá vina é super pequena a chá vina de chá é muito pequena para a tomar o chá querem mais a quantidade por exemplo tem aqui canecas esta caneca por exemplo já é mais parecida com uma chá vina grande né na verdade elas são podem tipo essa já é considerada chá vina não tem uma caneca porque tem um formato que acho que o que lhes diversifica o que caracteriza é né este uma caneca esta aqui uma chá vina esta também uma chá vina esta uma chá vina muito mais elaborada na verdade eu comprei tem duas dessas comprei mas não veio com pires em delas que é pena né porque é muito isso gira e normalmente eu tomo café longo aqui não quando não é um café curto café curto é nessas de café que já vamos ver depois tem também outras canecas ou copos de chá ou copos de café assim mais compridas mas para o estilo copo mesmo né esta tem uma tampinha são pesadas normalmente esta é outra com a astrezinha adoro esta esta variedade né se eu quiser tomar um café com leite super vai bem aqui um café com leite nesta mais compridinha depois passamos aqui por uma chá vina de chá uma chá vina de chá eu adoro essa chá vina na verdade eu vou apanhado né diria apanhado estes conjuntinhos assim que nem sempre aparece assim uma grande quantidade mas eu como normalmente tomo meu cházinho sozinha esta por exemplo é sozinha esta também é daquelas sozinhas que eu quero tomar um cházinho um cafezinho mais longo né toma aqui depois tem um espaçozinho aqui para o a torradinha o biscoito enfim esta colherzinha por acaso achei muito fofa eu não tomo chá com açúcar nem o café só acompanha do santo então essa colherzinha acho um mimo pus aqui porque estava aqui já mas na verdade detalhes não vou falar hoje depois tenho essa também que também é sozinha que eu super adoro estes detalhes todos assim estes detalhes assim com os birds com os birds birds depois vem a palavra ea depois achei muito importante mostrar essa que este é um conjunto que eu comprei e vejam o detalhe a chá vina aqui é cor de rosa mas o pirezinho dela é tem outros tons assim esverdeados florais eu super adoro que eu quero preparar um tipo agora na na primavera no verão um digamos que uma tea party para as miúdas suponhamos que vamos lá fora para o jardim para o coisa fazer um chazinho tomar um chá então eu quero juntar o máximo dessa louça assim com florzinhas porque eu acho que faz uma mesa muito 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 bonita e adoro os detalhes com dourados vocês notarem muitas das minhas coisas têm isso porque eu adoro agora outra coisa importante de nós sabermos é quando é que o pires é um pires da chá vina tem sempre este detalhe ainda bem que está aqui ao lado vocês conseguem notar que está aqui é um pires para o pão ou para pronto de apoio à sobremesa este é um prato de sobremesa mesmo né e aí está aqui o pires tem sempre aquele aquele como é que se diz essa essa folga assim aqui é redonda que é para o pires não mexer por lá para a chá vina não mexer porque se nós pusemos aqui quando tivemos andar com o pires o pires vai mexer então é basicamente essas coisas assim que se nós tivermos por exemplo a queremos casar né este pires aqui esta chá vina aqui neste podemos casar porque ele não vai mexer tanto percebem podemos fazer coisas muito diferentes podemos fazer coisas mimosas podemos variar um bocadinho então a ver aqui podemos ser criativas este por acaso não falei deste que este aqui eu comprei porque é de uma marca que eu gosto muito da lennox é um conjunto que eu fiz com esta chá vina aqui comprida e é daquelas coisas que pronto só vem numa caixa com um só ou vem enfim que eu gosto de casar por exemplo tem um aqui este que é muito diferente mas é muito que isso não estou em erro este jogo aqui é do ikea ea é eu adoro estes detalhezinhos o ikea é uma das lojas que também tem muita coisa fofinha é fofíssima até digamos eu sempre quero inspirar e só que infelizmente o ikea o ikea daqui é um bocadinho distante então eu não consigo ir sempre o ikea mas o ikea tem em portugal por isso podem muito bem encontrar coisinhas fofas eu tenho aqui uma coisa que tem 10 anos vai fazer 11 que as chávinas do nosso casamento as lembranças do nosso casamento foram chávinas de café foram essas exatamente é pá eu pensei assim numa numa lembrança que desse para a mulher e para rapaz por isso é que pensei em chávinas de café e nos saquinhos tinha um dizer que era juntos no café da manhã juntos sempre no café da manhã eu adoro achei esse conjunto achei isso super moderno como eu vos disse é uma versão mais pequena uma versão de café para esta chávinas aqui de chá com um biscoitinho aqui tomamos um café ou podemos pôr o chocolatinho aqui ou então o pauzinho de canela se vamos tomar o nosso café com canela coisas assim diferentes que super vale a pena e eu gosto desse feitio porque é um feitio super moderno e entretanto já tem 10 anos a fazer 11 né depois mais de café tenho aqui um set que por acaso tenho duas chávinas dessa se eu tiver a tomar um café com uma amiga em vez de um chá então tenho aqui esses detalhezinhos eu sei que está um bocado desfocada não se vê muito bem mas pronto depois esse set aqui faz parte de um conjunto que nós temos cá em casa de louça mesmo é aquela louça que eu diria mais para assim o mais chique né é o mais não sei que nome é este e de onde é que essa louça mas pronto é aquele set que não sai sempre vai sair uma vez ou outra mas eu depois nesse set também eu gosto de fazer umas combinações assim muito minhas para não ficar muito tipo muito mais velho é assim que eu digo né porque eu por exemplo comprei um set tipo assim um almoço com pessoas mais velhas e tal que eu gosto muito de variar quando eu vou fazer uma mesa eu penso a quem é que eu vou receber quem é que eu quero então se eu for para os jovens um set assim acho que é mais do que eu fiz do que está assim muito mais trabalhado muito mais como é que se diz muito mais formal exato essa palavra que eu estava procurando mais formalidade então este aqui é um pires que eu tenho um set tipo um conjunto do quatro só uso mais para sobremesas para o bolo não sei o que passa a vida apoio a louça que eu vou usar então não tenho uma louça completa bom e já que já estamos aqui neste lado ainda não virei vou começar a falar destes pratinhos estes pratinhos são um mimo eu adoro estes pratinhos de bolo são dessa marca grace stewear que é uma marca feita feita na china desculpa acho que vocês não conseguem ver bem mas pronto e são a maior parte dessas chávenas que eu tenho são desta marca deixa eu ver não é essas mas tem umas tantas que são dessa marca e a esta aqui é todas assim com esses detalhes muito florais muito mimosos são estes pratos eu gostaria muito de ter encontrado os bulls deles mas eu não deixei de comprar quando ver quando vejo assim o set todo ele preparado todo completo super 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 adoro então eu compro assim né que faz faz super bem quando uma pessoa tem assim um conjunto quando quando quer servir louça branca por exemplo né louça limpa se a toalha tiver assim um detalhe mais mas quando a toalha já tiver detalhes então eu prefiro não usar muitos pratos com flores e não sei que prefiro usar estes depois tenho aqui este este aqui é um mimo tenho aqui este todo detalhado e eu ando com umas vibes assim muito com preto e super mimoso também acho que também é da mesma marca com os detalhes ainda tem o preço também é da grace tewear para bolo para bolo para os docinhos enfim para tudo acho que esses pratos do pé ficam super bem fazem toda a diferença convém que tinhamos depois tem esses mimosinhos aqui também da grace tewear na verdade eu acho que eu tinha 12 partiu não ou então se encontrei este e para os cupcakes é muito fofo para dar assim para levantar um bocadinho para dar altura a qualquer coisa é o máximo depois de pratos tenho estes tenho este aqui que também é da dita marca e que tem pires tem pires assim iguaizinhos a este e tem com a borda verde com cor rosa adoro estes pratinhos assim mimosos se for para um chá que só tem uns bolinhos uns cupcakes põe aí depois põe o piresinho que eu faço o conjunto e eles também casam bem com qualquer uma dessas chávinas acho que fica muito mimoso então são essas coisas que nós depois para chegamos a uma mesa por mais simples que seja acho que devemos só jogar com o que nós temos e depois fazer a festa é o que eu digo bom depois tem aqui um açucareiro eu normalmente meus açucareiros ficam sem nada porque não usamos açúcar mas acho super mimoso e os detalhes dourados super combinam super combinam com o que eu quero fazer por exemplo eu não tenho este bol não tenho um bol exatamente assim deste conjunto mas eu também da mesma marca eu faço sempre conjuntos com o que eu tenho com o que eu vou como eu digo com o que eu vou apanhado este aqui é um bol também de detalhes dourados vocês veem tem aqui também esta partezinha dourada apesar de não ter o mesmo trabalhado que este super casa eu costumo dizer super casa com este aqui faz um contraste bonito porque eu depois também tenho aqui este copinho que pode ser por leite ou pode ser por exemplo por ser o xarope das panquecas quer dizer nós nós vamos ser criativas e depois tipo fizemos o casamento como eu costumo dizer com as coisas que nós temos passando aqui para um outro set que esta azul que eu super amo adoro também da gracewear quer dizer essa marca tem muitas coisinhas esse açucareiro é super mimoso essas florzinhas aqui lindas eu gostaria muito de ter pratos também assim mas ainda não encontrei exatamente destes da família depois tem aqui mais um potezinho né para o leite ou para o ou para o xarope né o molhinho para as panquecas ou para o café se for só usar um bocadinho de café no teu leite enfim podes fazer aí umas variações lindas eu por exemplo tenho este que veio sozinho mas eu tenho um eu tenho um pratinho de servir que super combina com ele então na hora que eu se for por torradas posso por torradas aqui muito bem desculpem posso por torradas no prato que por acaso está sujo se não mostrava-vos ele não combina exatamente com este conjunto aqui mas fica super bem casa bem depois passamos para um outro mais simples branco todo branco que também casa super bem e como estamos em chaleiras em bulls e não sei que eu tenho aqui esse sete esse sete foi lembrança de um casamento super amei trouxe mais do que um tenho este assim em rosa e tenho em branco quer dizer eu vou tomar um chazinho sozinha ou mesmo que eu tiver uma visita se eu tiver dois cada um vai tomar os chazinho individuais cada um põe o seu saquinho de chá ou seu coadorzinho de infusão aqui dentro do bull e está a tomar o chá que quer não obrigatoriamente tomar o mesmo chá que a outra pessoa eu super adoro porque tem esta variante está aqui o meu bolo que pode ser né se nós quisermos mais água depois é só adicionar água quente pomos fizemos a infusão dos minutos que nós quisermos dependendo dependendo do se queremos um chá mais forte ou mais levezinho e é uma das coisas que eu acho que me faltam são o descanso para o aquele a coisinha para descansar o o como é que se diz o saquinho de chá isso falta e são daquelas coisas por exemplo eu tenho aqui essa coisinha que eu posso pôr ou a manteiga ou qualquer coisinha assim eu as vezes eu na verdade comprei isso para pôr jindungo mas nunca usei pôr jindungo então fica assim e depois tem também uma chaleira para chá de infusão assim quando eu quero tomar um chazinho de infusão uso nessa chaleira aqui põe as minhas ervas todas aqui e pronto pus aqui esses setos que eu uso tanto para sopa por cereais para o que for e super também faz a diferença numa mesa né então eu pus aqui três três variações né que é este que eu tenho um conjunto que eu super adoro vocês sabem que eu sou muito fã da costela de adão quem me segue quem conhece eu amo costela de adão então estes detalhezinhos quando eu vejo nas lojas a mim é tudo depois tenho aqui já isso tudo são coisas que eu já me inspiro nas mais velhas na minha mãe na minha sogra e não sei o que ter sempre cristais estes meus pratos de cristais e os cristais normalmente são pesados eu também tenho uma manteiga mas nem tirei depois acabei por não tirar pesados quando é que eu uso isso? eu uso isso quando eu quero usar copos clear quero casar o serviço que eu de mesa né quero casar os copos quero casar as travessas de servir enfim quando eu quero fazer casamentos assim super gosto de usar tudo clear quando os copos não vão ser copos assim de detalhes quero usar tudo clear então ponho depois tenho aqui estes blusinhos para bolachinha para o que for eu tenho essas eu já comecei a colecionar isso há muito tempo então tenho aqui aqui estou a recomeçar porque quase tudo disso desses pratos assim bonitinhos eu tenho em Angola e tenho um bocadinho em Portugal outra chávena do Ikea super mimosa está aqui esta de café que é a que eu estou a tomar ali esta aqui é uma chávena também de chá que eu comprei há uns 2, 3 anos na loja de um dólar imaginem comprei para o dia das mães que eu fiz um chazinho das mães e eu achei super fofinho esse casal por acaso há dias eu mostrei uma amiga ela disse que fez lembrar os tempos das avós eu acho que era qualquer coisa que é qualquer coisa que vale a pena ter porque tu consegues ver porque na maior parte das canecas a gente não vê a cor do líquido não vê nada então nisso aqui consegues ver depois tenho mais aqui este pequeno que eu normalmente ponho limão na mesa em rodelas tenho aqui este conjunto que são para aí uns umas 6 ou 8 chávenazinhas de café depois o suporte delas em um espelho super elegante se tu quiseres pôr as coisas do café prontas depois do jantar este prato também é cristal tenho aqui esta mulher também cristal aquele açucareiro enfim meus amores este o vídeo que eu queria vos mostrar bom meus amores eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo se gostarem já sabem o que fazer eu vou gravar mais dessas series assim nas minhas coleções daquelas que eu crio as minhas mesas maravilhosas isso foi pedido por algumas amigas e que gostam de se inspirar nas mesas que eu faço e tal e tal então eu espero que vocês tenham gostado o próximo ainda não sei o que que eu vou fazer vai ser consoante as minhas arrumações este é o tal daquilo que eu considero né para preparar e agora vou aproveitar vou preparar a mesa das filhotas se calhar vocês vão também ver como é que vai ser então se gostaram desse vídeo não se esqueçam deixem um like se ainda não se inscreveram no canal se vocês tiverem aquelas amigas também doidonas por coisinhas de casa não se esqueçam partilham partilhem este vídeo com elas e até o próximo vídeo tchau